A vitória de Gabriel Boric no Chile, eleito presidente da república, não só resgata os ideais de Salvador Allende, que foi deposto e assassinado para que o povo chileno fosse submetido à ditadura pinochet. Gabriel Boric derrotou o candidato pinochetista, demonstrando que é possível, com a vontade popular, derrotar a direita retrógrada. Espero que o povo brasileiro também possa seguir esse exemplo e derrotar a direita em 2022. É um dever nosso. Salve o povo chileno.